Forte no individual dele, ainda é, não é que não seja Mas ele é, tá ligado, muito forte, assim, era muito forte no individual dele Quando, porra, ele tava no ápice da carreira dele, puf Aí, mano, o Mito eu sinto a mesma parada, velho, tá ligado? Quando precisa do individual do Mito, ele tem, tá ligado? O moleque é avançado, puf, tá ligado? Botou ali, o moleque avançou, pá, pá E é o moleque decisivo, tá ligado? E o Leozinho também, velho O Leozinho, ele também era um moleque que tinha um individual forte pra caramba E jogava muito bem a equipe também Só que eu não sei, né, como é que vai ser agora A Dollars continua um time muito forte, mano Pô, o Ghost tá jogando muito, velho O Ghost tá numa fase absurda O Terror também, eu acho que demorou um pouquinho pra ele se adaptar ao ritmo da Dollars Mas ele conseguiu vir com força também, mano É, Deus é o Aipana e a rapaziada da Dollars Enfim O Terror demorou um pouquinho pra ele pegar o Filmy Mas quando ele pegou também, encaixou bem, mano E o Complexo, não tem o que falar do Complexo, né, mano Puta Capitão, o moleque é monstro demais Mas o quarto jogador, a gente sabe, mano Um jogador, mano, ele tem a possibilidade, velho De ou agregar muito com o time, o time ficar muito forte Ou, mano, ele literalmente puxar o time pra baixo, tá ligado? É a mesma coisa de, mano, você tá lá com a seleção Três jogadores muito fortes Vai jogar um campeonatinho Aquele que é diarinho normal Aí chama, sei lá, um botequinho lá, tá ligado? Chama seu primo, sacou? Nossa senhora! Chama seu primo lá de três anos pra jogar Ô, velho, o moleque vai ficar explotando você no mapa, tá ligado? Vai dar o pote errado Vai avançar gel errado Vai atirar no que não deve atirar Vai trolar Entendeu? Então, tipo, pô, é complicado, velho Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, pô Adoro a Zon Um time muito forte, velho Com certeza vai trazer um jogador ao nível do mito E uma coisa eu falo pra vocês Se trouxer algum jogador da comunidade, velho Que ninguém conhece E seja no nível, tá ligado? Do mito Ou pelo menos tenha Possibilidade de chegar no nível do mito Ia ser muito louco, tá? Porque aí a gente ia ter muito mais jogador brabo Até lá nós, ô, foi mal, meu campeão Me perdoa, velho É que eu tava aqui desenvolvendo aqui um raciocínio Aí acabei me perdendo Hoje eu tô, entendeu? Tô sozinho aqui, me desculpa Tá? Tamo junto, hein? Se vier trocação, me avisa aí, hein? Tem aqui, pô Já tem aqui, já tem aqui Já tô na atividade, foi mal Vambora Vou te falar O mito joga aqui O mito jogando Acho que é isso, né? Equivale a dois jogadores e meio O menino tá um monstro Ah, Paulinha O mito, ele é muito forte, velho Ele é muito desenrolado É aquilo que eu falei, mano Ele é um jogador muito versátil Porque quando você precisa De botar ele pra poder ruxar O individual dele é muito forte Mas quando é pra jogar em equipe Ele consegue jogar muito Muito bem em equipe, sabe? Então é um jogador que, mano Poucos jogadores têm essa Essa... Não digo dinâmica Talvez seja dinâmica Que o mito tem, tá ligado? Mas é... É... O Tur também tem isso, mano O Tur também é um moleque Que o individual dele é muito forte, mano Tá ligado? Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser agora Ih, Elis Agora é você, hein? Será que o Elisinho Vai voltar forte, velho? Eu tinha feito umas perguntas Sobre a Nois Lá no meio Que eu falei sobre O... Quando o Tur, né? Saiu não, né? Mas quando ele foi afastado Eu postei lá Os jogadores, né? Que a Nois poderia Puxar, né? Puxar Pra puxar Pra sua equipe Talvez Pô, eles já têm, né? Pra falar a verdade Eles têm o Elisinho Eles têm o Jordan Agora o Elisinho Tá ligado? A antiga God Elite Tá faltando só a Strong, né? Faltou só a Strong Pra God Elite Das antigas Tá na Nois Mas São jogadores muito bons Tá ligado? Que têm uma experiência Muito forte Dentro do cenário Que se forem É... Trabalhados bem Talvez Deu um suco forte, velho Tá ligado? Não sei Mas também Pô Sei lá, mano Tudo pode acontecer, né, chat? Tudo pode acontecer Presta de voltando Sobrou agora Mano, é quatro sincera Agora no finalzinho, hein? Caramba, esse time aqui Também quebrou muito, hein, mano? Ó o Laurenzão Com cinco kills Segura o homem O Sábio Mágico Ele tá dando suporte O homem Tá lá Só vou falar Deu capa Mas avançou muito Avançou o nome O suporte do homem Avançou pra falar Eu sou o narrador, né, filho? Eu não falo nada E aí, Morena? Tudo bem, mano? Vem vindo aí Sábio Mágico Ih, será que é? Quase que eu falei, hein, meu campeão Eu não posso falar, família Eu não sei E também não posso especular quem é Quer dizer Não é que eu não posso Mas é, sei lá Tem que saber, né? Eu não quero vazar ninguém, não Até porque não é o propósito, né? Fala tu, chat Toma lá Eita, esse que é Tá desgrita Só porque eu falei Que ele tava dando suporte, né? Aí ele matou o trecho Pra calar a boca Do cabelão, gente Toma lá Amassou o homem, né? Já foi, né? Ai, calica Aí é pra quebrar mesmo, hein? Aí é pra quebrar muito, moleque Tá lá Primeiro lugar aí O time do Lauren Com o Gil Com o Sábio Mágico Deve ser eu mudar mesmo Eita, Rockizada Da Peste Tá faltando Meus Rushizada Se encontrar o namoro Se os meus dois Rushizada Vai no do carro ali Na hora que chamou Tinha dado tudo certo Viu, véi? Aí foi um pra um lado Outro pra esquerda Outro pra direita Tá roçada E quando vocês veem Cara avançando Vocês não pensam Só em recuar, não Viu, véi? Dá uma bobeada no cara E puxa a arma na mão E dá uma na cara, pô Mania de ficar Virando as costas Pros caras, porra Trocação, rapaziada Vamos ver a trocação Aqui do time do Corinthians Eu não gosto de telar Muito o time do Corinthians O time do Capone Bem na safe Loud vs Loud Lembrando Play hard Tá de lança Mas o Surta Já tomou um capo Olha a bomba Olha a bomba Hummm Movimento é tudo Viu Boa Tuzinho cheat Tuzinho cheat Tuzinho cheat Já peguei a visão Aqui Ele vai fazer a boa Tá Ele vai fazer A boa Mas o Lordizada Preveu a movimentação Dele aqui Né rapaziada Quase Tuzinho Não sei se ele Tava marcado Na moco O Lordi fez bem Deixou os caras No gás O Cauã Só vai ali Fazer aquela Pequena bomba Só pra dar Aquela capturada Né Isso mesmo Mas a Loud Deu um pouquinho De mole Aqui nessa troca Viu Ficou pro Corinthians Vem um do Corinthians Aqui ganhar safe Porque esse V-Team Aqui disse Eita Loud Lost Loud Lost Ferrou Tá Que a lojinha Tá lá Do Pro lado Da nós Então Tem muito Que a Loud Mobile Fazer não Vão ser Um amasso Bem dado Vamos deixar No playhard Que isso Squad Wipe É perfeito Aí Não morreu Ninguém Cada um Matou Um Boa Mas enquanto O Lava acontece Vamos ficar De olho Aqui Ia ser Aquele Tete a tete Né Ó Passou Um drone Spotou Quebra 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 Raja 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 Continua Rajando Quebra 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 Raja 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 Ah Faltou Recuar Ele spotou Primeiro Ele tinha que Recuar Primeiro Antes dos caras Começam a Rajar Ele Pô Deu mole Aí o Tinha DM Agora Botou Pra F Pode Spotou Primeiro Quatro Cara Volta Tinha DM Tinha DM Tuzim Cheat Deixar Na tela Do Homem Surta Quebrou 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 Não Não Viu Da Direita Viu Nice Gelo Tuzinho Sai pro Jogo Tuzinho Time Do Fluxo Amassou Mas também O time Dos ADM Atrapalhou Eles Aqui Né Mano Tinha ADM Entrou No meio Aqui Ferrou Mas O erro Começou Lá Não Foi No Tinha DM Se Você Exportou Quatro Caras Já E Você Tá Atrás Do Gelo É Acerto Tem Dentro Eu Cheiro Dime Tenda Contrível Ainda não conseguem! Ainda não conseguem! Ainda não conseguem! Não conseguem! Agora, você tem que ir? Agora, você tem que ir! Você tem que ir e ir! Vai! 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 Eu vou pegar treino hoje até meia-noite, velho, certeza, isso é absoluta certeza hoje que nós vamos treinar até meia-noite, pô, isso aí não tem, não tenham dúvida disso hoje, faz é hora que eu estou escutando conversinha aqui, faz é hora, brincando, brincando, rindo, E nada de, de, nem olhar para os lados você estava, pô. O Corinthians velho chegou, vamos, vamos, vamos telar a sera, deleizada. Eita, deixou o homem passar aí, pô. O Corinthians chegou, a base. Deu a ca...